Gente, falando sobre educação, o Inep divulgou um gabarito com a reaplicação da prova do Enem. O gabarito da reaplicação do Enem 2020 foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, que é responsável pela prova. Foram divulgados também os cadernos de questões e estão disponíveis no portal do Inep. As provas foram feitas nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade, o Enem PPL. Nesta aplicação, 276 mil participantes estavam inscritos. Candidatos que tiveram Covid-19 na data regular das versões impressa e digital ou problemas logísticos, como as salas lotadas, puderam refazer o exame. A abstenção ficou acima de 70%. Isso quer dizer que a cada 10 candidatos esperados para fazer a prova, 7 faltaram. As provas também foram aplicadas no Amazonas e em duas cidades de Rondônia, que tiveram as provas suspensas por causa da pandemia. O Enem é considerado o maior vestibular do país e a nota serve para disputar vagas em universidades e ter acesso a programas, como o Sistema de Seleção Unificado, Sisu, Programa Universidade para Todos, o Prouni e Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os resultados do Enem 2020, tanto do impresso quanto do digital e da reaplicação serão divulgados no dia 29 de março.